O convidado que participou da estreia do jornal em março desse ano, resolveu fazer uma homenagem para o SPTV. Jornalistas, entrevistados e artistas passaram uma noite regada a muito pagode. Meia-noite em São Paulo. Está no ar o SPTV. Ancorado por quem? Netinho, o anfitrião, até que leva jeito. Na festa marcada pela troca de papéis, os jornalistas ficaram por algumas horas longe da notícia e os convidados especiais se revelaram. Rosa e Rosinha, por exemplo, da dupla sertaneja, atacaram a mulherada, mostrando o seu voo para o lado. Mas é muito é macho. Nas horas de folga, nas horas de folga, na verdade a gente gosta de namorar, de estar em casa com os filhos. Já a rainha das embaixadas, Milene Domingues, fez malabarismos na pista de dança e confessou uma paixão até então secreta. Eu que gosto bastante, vou falar que é do Globo Coffee. A festa teve banquete tropical, mas as loiras do grupo Axé Blood comeram que nem passarinho. Tem que passar contágio, olhar lá e pegar só isso. E haja preparo o risco para tanto pagode. Raça negra. Exalta samba. Sueto. E Netinho se revezaram no palco a noite toda. No jornalismo, como na música, é preciso estar onde o povo está. No mundo da informação, como no mundo dos espetáculos, todos os equipamentos e instrumentos têm que estar bem afinados. E nos bastidores, tudo tem que ser bem pensado e feito com carinho. Com esta química de sucesso, o SPTV foi ao ar em março. E o primeiro convidado do telejornal gostou tanto de participar e fez até uma homenagem especial. Compôs um pagode para o SPTV. Uma forma diferente de se comunicar. Uma forma diferente de se comunicar. De se comunicar. Jornalismo de verdade, um improviso no ar. O SPTV está no ar. Se tem buraco na rua, pode reclamar. A gente mostra aqui que alguém vai ter que se explicar. Pode crer, pode crer, pode crer, SPTV. Pode crer, pode crer, pode crer, SPTV. Quer participar? Todo mundo pode. Quem não sabe filmar? Pelo menos está agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.